Opa, e aí Stalkers! Beleza, hoje conseguimos liberar o monólito agora temos que entrar e encontrar o fundador. A gente tem uma pista, esse monólito vai levar a gente lá pro esconderijo dele. Vamos lá, esconderijo do fundador. Beleza, chegamos aqui no esconderijo do fundador. Vamos dar uma vasculhada por aqui. Uma poça tônico oleado oleado, oleado, oleado cartão do setor setor 13 Olha aí cachorro Beleza, temos uma pista agora parece que o fundador foi falar com a mãe raiz agora a gente tem que encontrar a entrada do metrô e prosseguir com o caminho aí com a nossa jornada Como eu disse no vídeo zero dessa série os mapas são recriados como eu disse os mapas são recriados como se fosse uma outras realidades alternativas é esse é um tipo de jogo que a gente tem que olhar tudo tudo, tudo fica ali nos cantinhos dos locais aqui do mapa sempre tem alguma coisa a gente vai precisar mesmo dessas sucatas então vamos dar aquela olhada marota caixa sempre quando a gente vê caixa a gente quebra aqui da sucata a gente precisa né pra upar arma e armadura aqui tá tranquilo sempre de olho na estamina né lá vem eles chamou o cachorro pra me ajudar ou ali é um não sei como é que se chama isso bichos fortes seguimos oh cristal de luminita ele deu ele deu cristal de luminita a gente vai precisar isso pra upar umas armas e armaduras especiais a gente vai precisar isso pra upar olha os cantinhos ali ó como é isso ferro tranquilo então por que que esse cachorro fica assim pilatindo oh que você é chato quer carinho quer carinho quer carinho quer carinho de novo não toma carinho é garoto bora pega 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 alf pega pega ele que o que mata que isso que o que mata errou vou dar uma volta aqui por cima e desço por baixo aqui e desço por baixo é é bacon aqui de novo vou dar uma olhada aqui não tem nada vou por aqui mais sucata deve ser ferro boa não precisa de ferro pra upar a gente precisa do material e do dinheiro pra upar armadura errou otário jogar mais porra oxi acho que pegar mais aqui ferro cachorro ali preso se jogar também quebra as coisas tranquilo ó uma passagem pra subterra aí vamo lá sempre nos cantinho nada aqui bora boa 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 ponto de controle é um save né um item pra salvar o jogo só que é o lixão peraí santuário oculto ah não beleza pegar o que tem que quebrar e vamos avançar e aí toda vez que você toda vez que a gente recria o cenário essas dungeons aqui esses locais sempre mudam tem hora que vai ser esse local aqui tem hora que vai ser outro entendeu tá mudando aí vai ter aí tu vai encontrar vai ser possível encontrar itens aqui e itens em outros realidades alternativas pega cachorrinho sumiu já puxar pistola que é melhor nice pegar muito isso aqui pra 12 bora mais ferro boa daqui a pouco a gente tem fogo amiga que tá pegando nele será não não vou tirar não aqui é um shimaj shimaj recupero a vida acho que é só pra sanifate caramba errei errei e aí errei errei não é não é não é Cadê o passagem? Ai, sem vontade O cachorro ta matando Nice Valeu o cachorrinho Seguramento Vamo lá Agora sim Esqueci de fazer isso no começo Quase que eu morro Simbora SAI DORMEI PORRE Vem tranquilo Pai, safaba não Opa Tô vindo por trás E a pessoa vindo Tô vindo por trás Ainda temos dois corações de dragão Opa Um conhecimento aqui Boa É sempre bom ta pegando isso aqui Vou colocar pra aumentar a vida Aumentar o tamanho da barra de vida Quase Boa cachorro Bora Coo que mata Oxe, ta me vendo não? Ta me vendo agora? Ai do meme Que menino Não Calma Mata Os bichos ao redor dele Depois eu chamo ele Boa Boa cachorro Ai caramba Ascetou Vamo lá Estou em problemas Ai ai consegui Ai ai consegui Cadê? Sempre esqueci de colocar o O O O negócio da vida no chão O mod de cura Ele cria uma Uma poça no chão Que fica restaurando a vida Não to gostando do cachorrinho Só a única coisa chata É que ele fica latindo muito alto Opa tem um pavoli Mas Deita ai Boa Muita sucata E muito ferro Para o Para a Ramadurita Acho que é pra Vai ser Alguma coisa pra cá Cantinho Sem problema nos cantinho Vinte e quatro balas ainda Ah ainda bem né Será que ele tinha me visto? Pega Pega Kuki mata Mais um ponto Nice G1 Ai Foi mal cachorrinho Sem querer Foi mal Em mod não Em mod não Depois tem que ler Opa Pedra do Pedra do Sábio Olha ai Deixa ele da o que é Beleza Pedra do Sábio Do lado cachorro Aumenta o ganho de experiência em 30% Caramba coisa boa Boa! Tá, vamos ver ele. Eu tenho um ponto. Vida é importantíssimo. Já estamos perto da saída, já? Será? Opa! É, estamos na saída. Nice! Boa! Mais um save aqui. E a continuação da... Da área do subterrâneo, né? Será que é o boss, hein? Deixa eu ver aqui. Tem cara de que ser o boss. Não, é... É, tá ali na frente. É hora do show, compadre! Sai do merda, desgraça! Pega o cachorrinho! Pega o cachorrinho! Pensei que dava pra descer lá embaixo. Tem que pegar um canto que deve pegar a couve de boas. O babac奏! Muita aí, zna. Oú, fusia de casa! Vada! Vada! Cadê aqui? Cadê aqui? É, quando você não faz esse gritinho, ele solta isso. Ainda bem que não deu o sacramento. Ai, ai, ai! Fui falar pra quê? Corre! Pega a caixa viva! Boa! Sombra árvore, sombra árvore, sombra árvore. Mas, matamos o primeiro boys.